Hoje em dia, eu acho que quem investe muito na roupa de marca que o logotipo está grande, pode saber que é tipo Wii. Mas elas existem para o pessoal utilizar, não é? Não, as marcas de high fashion brand, psicologicamente, são feitas para os pobres. As marcas de high fashion brand alta costura, na sua maioria, a psicologia de venda de marcas de alta costura está desenhada para pobres. Porque o pobre precisa de tar Gucci da cabeça aos pés para outro pobre ver que esse Wii não está no bom nível, está distante. Porque o Mark Zuckerberg usa a mesma t-shirt da mesma cor e é mais rico do que todos nós juntos. Ele não compra isso mesmo. Ele usa uma t-shirt do italiano que custa 400 euros, uma t-shirt que não tem nada escrito, está escrito a marca da t-shirt atrás. E é sempre uma t-shirt cinzenta. Vai ao Google e põe Mark Zuckerberg, 2023. Tu vai ver a foto que ele está com uma t-shirt cinzenta, não tem marca. Então é um material específico, já foi feito estudo psicológico para entender a mentalidade. Sim. Os pobres estão sempre em competição. Na sua maioria, as Louis Vuittons, as Gucci, é mais para pessoas que não têm dinheiro e que querem o status. Porque quem realmente tem dinheiro, não está importado, se a t-shirt está rota, mas quem realmente tem dinheiro, tu sabes, não pela forma dele de vestir, que ele tem mais dinheiro que toda a tua família e todos que tu conheces. Sim. Mas ainda assim, isso entre brancos e negros, porque nós africanos, as fotografias do Jay-Z, as fotografias do Jay-Z, do Reason About Doubt e não sei das quantas, dude, estão com um fio bem grosso, aquele fio do Randy MC, aquela corrente bem grande. O Jay-Z anda mais com aquela corrente agora que nós todos sabemos que é bilionário. Ele anda com o relógio, que quem conhece sabe que aquele relógio custou um milhão de dólares. E ele anda com o fato de uma cor só. Anda com puma. Puma é barato, mas ele anda com puma, porque um dos gajos que trabalha na puma é niga dele. Sabe o que eu quero dizer? A febre do Kanye West, um dos meus ídolos. Mano, aqueles fomes, aquelas coisas de borracha, né? Até na praça aqui tem aquele chinelo. É, tem, tem. Certo? Tem. Na praça tem aquele chinelo. Aquele chinelo na net, o original é 200 euros, 150. Mas os congolenses têm 5 mil quanzas, um. Correntando. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma